Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim, o JJ Garage trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Vou trazer um videozinho aqui rapidinho pra vocês pessoal Desse carinha aqui O que é isso aqui pessoal? Isso aqui é um diodo Um diodo, o modelo dele é um IN4007, pra que serve isso aqui pessoal? Esse aqui eu vou utilizar ele num projetinho que eu vou fazer Que eu vou utilizar um desse aqui e um relê Só falta pra me fazer esse projetinho, só falta o relê né? O relê de quatro pinos né? Eu se interesso muito por esses negócios de eletrônica E eu comprei esse aqui numa loja, foi 35 centavos cada E o que que serve esse diodo? Esse diodo pessoal, ele é como se fosse um filtro Então pessoal, ele serve como um filtro Um filtro né? De linha né? É como se fosse uma válvula de retenção, não sei se vocês já viram Tem válvula de retenção né? É que... Válvula de retenção que só deixa a água ou o ar né? Passar pra um lado E só passa de um sentido né? Só passa de um sentido Se ela quiser voltar, ela não vai voltar Ela não vai poder voltar né? Porque a válvula não vai deixar né? É mais ou menos como se fosse essa válvula Pessoal, uma válvula de retenção né? Tem válvula de retenção de líquido né? De ar né? Aí a água ou o ar só passa por um sentido né? Carro turbo né? Eles usam muito carro turbo né? Pra pressão positiva se eu não me engano Não voltar pra linha de admissão Alguma coisa assim né? E não acabar danificando ali né? Então, vou mostrar pra vocês Tô com uma fita de LED aqui Numa fonte 12V ó Deixa eu ver Muito interessante esse negócio Então aqui tá ligado né? Aqui tá o... Esse aqui deixa eu ver É o negativo É o negativo se eu não me engano Mas acho que serve tanto pros dois lados Então se eu põe aqui Liga normal Liga normal Agora se eu inverter os lados aqui ó Vou inverter o diodo Inverter o diodo ó Não liga Viu? Não liga Não vai ligar né? Por quê? Porque aqui a polaridade Aqui o... Deixa eu ver se confirmar Aqui é o positivo Desculpa O positivo não tá passando Não passa pelo diodo Entendeu? Então esse diodo É 477 serve pra isso Se eu inverter novamente Se eu inverter novamente Aqui Vai ligar Entendeu? Então esse aqui eu vou usar no projetinho É exatamente pra isso É o projetinho que vou fazer Pra ligar o alarme do carro na buzina Em vez de usar a sirene Em vez de usar a sirene do carro Usar a buzina Pra que isso? A minha sirene estragou? Não Não estragou Mas a buzina é mais alta Ela é mais alta Ela é escondida Ela é escondida E eu acho que fica Fica melhor assim Eu apertar ali a coisa E aí vai dar Apertar o alarme Vai dar duas buzinadas Como um carro Tem carro que sai de fábrica assim Isso aqui vai evitar Quando eu ligar Fazer ligação no alarme Quando eu der seta Porque quando aciona a seta Também está interligado a buzina Quando você aperta o alarme Aciona a seta E o alarme no caso Aí quando eu ligar a buzina Vai ser a buzina Mas quando eu dou seta A buzina vai ficar buzinando Também Se eu tiver feito esse procedimento E com isso aqui Não vai voltar Não vai voltar os 12 volts Entendeu? Então é isso pessoal Só pra mostrar essa pecinha pra vocês Deixa o like aí Quem gosta de eletrônico também Aqui está o modelinho dele Deixa o like Até o próximo vídeo É nóis